Hoje os católicos celebram o Corpus Christi. No Brasil, além das missas e procissões, a data é marcada pela exibição nas ruas de coloridos tapetes de serragem com imagens santas. No estado de São Paulo, a festa mais famosa é da cidade de Santana de Parnaíba. Figuras perfeitas, decoradas à mão e feitas com serragem colorida. 80 metros cúbicos do material foram usados para criar os desenhos cheios de detalhes. Mas para entender como isso ficou pronto, vamos voltar algumas horas no tempo. O dia mal tinha clareado e os voluntários já estavam com a mão na massa. Quase mil pessoas se prontificaram a acordar cedinho para enfeitar as ruas. Cláudio é comerciante em São Paulo e há 10 anos vem para cá ajudar. Ah, é uma terapia, é gostoso. É bem gostoso. Você chega aqui e você relaxa. Este ano, Santana de Parnaíba, cidade da grande São Paulo, planejou receber mais de 20 mil pessoas para a celebração de Corpus Christi. Mas todos os anos, a quantidade de visitantes ultrapassa as expectativas. Um tapete como esse fica pronto em quanto tempo? Depende, umas duas horas, duas horas e meia, até mais. Para que os desenhos fossem preenchidos com serragem, alguns faziam a base dos desenhos com giz no asfalto. Essa foi a função do Elivelton, que participou pela primeira vez da montagem. Você fica bem feliz, bem mais contente, vê que tem uma parte sua aqui nesses desenhos aqui. Marcenarias da região doaram a serragem acumulada durante o ano, mas ela só foi tingida com as diversas cores apresentadas aqui nos últimos dias para não mofar. Ao todo, o tapete terá 850 metros para enfeitar as ruas de Santana de Parnaíba. A tradição dos tapetes de serragem para festejar Corpus Christi é antiga. Temos assim registro a partir de 68 com a serragem colorida. Anteriormente eram as flores vermelhas, colchas de renda e toalhas de renda nas janelas, que era a tradição anterior a essa. Mas a partir de 68 nós temos o conhecimento de que começou com o pó de serragem. Carla mora em Santana de Parnaíba há 10 anos. Ela se lembra como era fazer os desenhos antes de se mudar para cá. Nós triturávamos as casquinhas de ovos, tingíamos, usávamos aquele antigo refrigerante com aquelas tampinhas e encapávamos. A borra de café era guardada durante todo o ano para ser usada no tapete. Entre os desenhos estão figuras religiosas e abstratas. Em um deles, o Papa Francisco. É, o significado de Corpus Christi tem o sentido que a igreja, num certo momento, ela viu a necessidade de publicamente fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? A presença de Jesus Cristo real na Eucaristia. E para nós aqui de Santana de Parnaíba, tem um sentido, né? Além da cidade, recebe os visitantes, as pessoas estão aí feitando os tapetes. Depois de tudo pronto, só resta contemplar e guardar para sempre na memória e nas fotografias as belas figuras. Primeira vez que eu venho, eu não imaginava que era tão bacana assim. Para registrar? Com certeza.